E muita gente não sabe, assim, eu nem tinha tanta intimidade com o Rafinha, a gente morava no mesmo condomínio, eu e o Rafinha, mas eu não tinha muita intimidade com ele em São Paulo. E eu tive uma doença muito séria, chamada osteonecrose, que é uma doença que o osso começa a morrer. A minha cabeça do fêmur, eu tenho uma descompreensão na cabeça do fêmur, que é um enxerto de uma massa sintética que simula o osso. E o meu amigo Luiz França, era muito caro na época, era cento e poucos mil, e o Luiz França queria fazer um stand-up beneficente para me ajudar, porque o plano de saúde simplesmente falou que eu não ia pagar. Aí o Luiz querendo saber disso, acabou acionando o Rafinha. O Rafinha, que eu não tinha intimidade, me ligou uma da manhã e falou, Paulinho, que história é essa aí que você tá fazendo? Cara, não faz isso, beneficente, que vão pegar no teu pé, vão dizer que você tá se aproveitando, que você tem condição, eu vou te dar esse dinheiro. Caraca. E eu gelei, eu falei, que isso Rafinha, peraí, calma. Não bicho, o que que tá acontecendo? Não, não, eu vou te dar. Eu falei, não, 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 que isso, aí fiquei meio, meio sem noção, assim. Ele pagou pra você. E ele me deu cinquenta por cento, o outro dinheiro eu já tinha, só que um ano depois eu paguei ele de volta, assim, sem ele esperar. Minha vida melhorou, eu consegui depois, tal, e paguei o cara. Então muita gente não sabe, muita gente massacra. Mas muita gente que tava colado comigo, que tem milhões de condição, eu contei do meu problema, uma semana depois perguntou, vem cá, como é que tá teu joelho? Ué, mas o meu problema foi na cabeça do Femo. Nem prestou atenção na sua história. Nem prestou atenção, é. Então, olha, vamos abrir uma exceção aqui, palmas para Rafinha Bastos. É isso aí.